Estamos no Fricassee Restaurante, tudo bem Bruna? Tudo bom Bruna? Como anda a sua alimentação? Aqui é o melhor restaurante de São José do Júlio Preto, com cardápio variado todo dia, tudo muito fresquinho e todo dia tem novidade, né? Todo dia com cardápio diferente, com acompanhamento de nutricionista, com todos os produtos sempre elaborados todos os dias, com produtos fresquinhos e legumes, verduras, como vocês estão vendo aí. São mais de 35 tipos de pratos frios, Bruna. Para você que está de dieta, aqui é a melhor opção, porque é uma infinidade de opções em saladas e também no bife quente, é uma delícia e tem também aquele arroz integral que todo mundo gosta, né? Isso, a comida saudável, né? E quantas opções no bife quente, Bruno? Nós temos mais de 25 tipos de pratos quentes, Bruna, entre carnes, massas, grelhados, assados, entre outros feitios. E no final de semana de sábado tem um cardápio especial, né? Um cardápio especial com carnes nobres e peixes nobres. E tem também o Marmitex para quem não tem tempo de vir aqui, né? E isso, a pessoa pode ligar e vir retirar. Em qual telefone? É 3235 2431. E o Fricassé está localizado aonde? Está aqui na rua Ondina, número 417, aqui na Redentora. O melhor endereço da sua alimentação saudável é aqui no Fricassé Restaurante. Vem pra cá. Vem pra cá.